Fala pessoal, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Vamos reagir a um documentário do History Channel sobre o livro de Mormon e a sua relação, suposta relação, com alienígenas, com os aliens. Confere aí! No condado de Jackson, Missouri, em 1831, 30 anos antes dos canhões confederados atirarem no Fort Sumter, marcando o início da Guerra Civil, o fundador da Igreja Mormon, Joseph Smith, trouxe seus seguidores para cá e disse... Vamos lá, Joseph Smith não é fundador de uma igreja chamada Mormon. Ele não é fundador de nenhuma igreja. Ele restaurou a igreja de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Joseph não é o fundador, ele foi o primeiro profeta. Então, já começa aí. Já no início já tem esse adendo aí. Disse que este lugar seria o da Nova Jerusalém. E também fez controvertidos comentários sobre escravidão. Nesse estado há muito escravagista. Joseph Smith, bem, quando ele levantou sua colônia ao Missouri, fez várias declarações sobre a escravidão. Com o adendo, a colônia não era de Joseph, ele não era dono de nada. Ele era um líder religioso, um profeta. Então, outro fato aí para se analisar. Ele achava que o problema da escravidão causaria discórdia. E ele também disse que os escravos acabariam por se levantar contra seus senhores. Oito anos antes, Joseph Smith disse que uma estranha figura chamada Moroni veio a ele durante a noite. O envolveu em luz e alegou ser do grupo de Estrelas Pleiades. Realmente, teve um anjo que visitou a Joseph, chamado Moroni. Mas ele não disse que era de nenhuma estrela. Isso. É completamente a viagem do documentário. Acho que é para enfeitar um pouquinho, mas... Realmente, foi Moroni que guiou Joseph a essas placas de ouro. Um registro antigo chamado de O Livro de Mormon. Até aí, algumas mentiras mescladas com verdade. Acho que é para enganar o pessoal. Enganar um pouquinho o pessoal. Joseph Smith também reportou que Moroni continuou a visitá-lo. E outras pessoas da congregação também reportaram visitas similares. Segundo Smith, Moroni apareceu para ele inúmeras vezes ao longo de sua vida. E em 1832, ele apareceu para trazer uma profecia sinistra. No dia 25 de dezembro, Smith passou essa profecia a seus seguidores. Guerras não tardarão a acontecer. Começando pela rebelião da Carolina do Sul. E que acabarão em morte e desgraça de muitas almas. Porque, pasmem, os estados do sul serão divididos dos estados do norte. Há quem diga que isso foi uma profecia, que foi uma visão de Smith. Seja como for, foi um prenúncio do que veio a acontecer nos anos 1860. Realmente, aqui eles estão falando um fato consumado mesmo. Joseph Smith recebeu essa revelação de Deus. Não foi de Moroni. Foi uma revelação que vem de Deus. Assim como acontecia no passado. Como os profetas recebiam orientação do Senhor a respeito das coisas que viriam a acontecer. Um exemplo disso é em Apocalipse, que foi escrito por João. Que viu muitas coisas dos nossos dias. E escreveu essas profecias na Bíblia. Assim como João, assim como outros líderes, outros profetas. Receberam também orientação de Deus. Para escrever a respeito das coisas que viriam. Para alertar o seu povo. Realmente, Joseph, como um profeta de Deus. Recebeu essas orientações de Deus. O que ele viu foi um ser que parece humano. Irradiando uma luz brilhante ao seu redor. E que trouxe uma mensagem a Joseph Smith. Há quem... Joseph recebeu várias visitas. Uma delas foi de Deus e de Jesus Cristo. Juntos a ele, em uma visão. Realmente aconteceu. Como viu Moroni também. Recebeu essa visita do anjo Moroni. E realmente, Joseph como um profeta. Como Moisés do Velho Testamento. Que encontrou face a face com Deus. Joseph também. Pecule que Joseph Smith tinha sido visitado por um avançado ser extraterrestre. Será que Joseph Smith realmente recebeu uma profecia que predisse a eclosão da guerra civil? E se recebeu. Como uma entidade extraterrestre saberia que uma guerra explodiria na Carolina do Sul 30 anos depois? É bem possível que o anjo Moroni, esse ser talvez extraterrestre, estivesse preocupado com a guerra civil. E por isso, deu a Joseph Smith uma antevisão avançada e profética do que iria ver. Esse seria mais um esforço para intervir e tentar conduzir nossa história ao resultado mais favorável. Talvez não só para nós, mas também para os próprios extraterrestres. Alertando o seu povo desse perigo que viria para se preparar para o futuro. Normal, os profetas recebem realmente instrução, preparando realmente seu povo para as coisas que viriam. Esse é um papel do profeta, ele recebe orientação divina para isso. Mas Joseph Smith não foi a única pessoa que disse ter sido visitada por um ser extraterrestre, anunciando uma futura guerra civil. Histórias apareceram de que durante a Revolução Americana, em 1777, George Washington teve encontro similar em Valley Forge. A história diz que, quando estava em Valley Forge, o general Washington tinha dado ordens ao pessoal para não ser perturbado. Mas, de repente, alguém estava ali com ele. E esse alguém foi descrito como alguém extremamente luminoso. E, na sequência, esse ser deu a Washington uma profecia sobre o futuro da América. Pela história, o ser luminoso deu a Washington... Aí eu já não sei. Já foge um pouco da minha crença, do que eu vim falar aqui sobre o livro de Mormon, a história da Igreja de Jesus Cristo. Já entra um pouquinho na história dos Estados Unidos. Isso aqui eu já não tenho como opinar a respeito desse fato aqui. Se foi ou não um extraterrestre, se foi uma visão divina. Washington, uma visão do futuro dos Estados Unidos. E também disse que a União seria posta à prova por uma guerra civil. Será possível que George Washington e Joseph Smith foram visitados por seres extraterrestres que, de alguma forma, sabiam que haveria uma guerra civil? Teóricos dos antigos astronautas dizem que sim. E sugerem que evidências mais fortes podem ser achadas nos estranhos encontros que foram reportados não só por indivíduos isolados, mas por comunidades inteiras. Visões de OVNIs eram muito raras antes dos anos 1900, mas inúmeras foram reportadas no período que antecedeu à guerra. Realmente, esse vídeo do Alienígenas do Passado é muito enfeitado. Eles colocaram muitas coisas para dar uma emoção, talvez enfeitaram um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para realmente puxar para o lado deles. Que é isso, a intenção deles com esse vídeo é poder espalhar para as pessoas algo a respeito de alienígenas e como eles interviram na história. Mas, como eu acabei dizendo, é bem enfeitado. Se você quiser saber mais sobre como foi a história de Joseph Smith, como ele recebeu essa revelação de Deus, como sucedeu o início da igreja de Jesus Cristo, a restauração da igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja não é de Joseph. A igreja é de Jesus Cristo. E confira os links aqui na descrição. Se quiser saber um pouco mais sobre o livro de Mormon, confira os links e notas na descrição também. que vai ter um artigo inteiro contando de forma mais detalhada e de forma mais clara essas histórias que foram ditas, muito enfeitadas e com um pouco de mentiras até. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo formato de vídeo. Espero que vocês possam apreciar também esse tipo de conteúdo. E vejo vocês numa próxima. Até mais! E vejo vocês!